arruma tuas malas porque Deus vai te arrancar daí Deus vai te dar uma grande direção na tua vida Deus vai dar uma grande confirmação na tua vida um abenço muito grande vai acontecer e vai te levar para um lugar que Deus preparou queridos, muitas vezes tem situações em nossas vidas que nos leva para um lugar de sonhos parados de projetos parados de milagres parados, de portas paradas mas hoje Deus fala para você, olhe bem para esse cenário olhe bem para esse cenário, olhe bem para essa situação porque você vai sair daí você vai sair deste lugar que muitas vezes trouxe vergonha trouxe sentimento de humilhação sentimento de desprezo Deus fala para você aí, não é o teu lugar você vai olhar para esse cenário agora em nome de Jesus Cristo você vai olhar para ele e vai falar assim aí, não é o meu lugar vai olhar para ele e vai dizer aqui não é o meu lugar é uma fase na minha vida mas eu estou saindo daqui eu estou começando algo novo na minha vida queridos, é importante quando nós profetizamos por mais que o cenário fale, não vai sair não por mais que o resultado da terra fale, não vai sair não por mais que pessoas olhem e falem, não vai sair não nós devemos olhar para o cenário e dizer meu Deus vai me arrancar daqui meu Deus vai me tirar daqui meu Deus tem algo novo para minha vida Deus mostrar você saindo daí Deus mostrar você começando algo novo na tua vida Deus mostrar você começando uma nova bênção na tua vida por mais que tudo fala, não vai ter novidade não vai ter cenário não vai ter mudança você tem um Deus você tem um Pai que vai além dos limites que vai além dos resultados da terra no Salmo 126 fala que Deus arrancou o povo de um lugar de esquecimento arrancou o povo de um lugar que parecia que não tinha futuro Deus arrancou eles e levou eles para o lugar que ele tinha preparado e quando eles saíram dali eles respiraram bem fundo e eles falavam assim parece que nós estamos sonhando porque tudo dizia que não tinha jeito tudo dizia que nunca mais nós íamos viver algo novo e assim vai acontecer com alguém você vai sair deste lugar e você vai respirar bem fundo e você vai dizer parece que eu estou até sonhando parece que eu não estou vivendo isso parece que nem é comigo isso mas Deus vai fazer isso, queridos Deus vai fazer talvez um resultado chegou na tua vida e te levou para um lugar de esquecimento talvez um resultado aconteceu e te levou para um lugar de sonho parado mas hoje Deus fala com você e Deus não fala por acaso Deus fala com propósito Deus fala com direção Deus fala com direção e ele segura nas mãos de alguém e fala assim vai mudar vai sair da situação vai mudar é uma fase e essa fase estou dando um basta e essa fase estou dizendo chega vai tomando posse, queridos vai tomando posse porque Deus fala para você essa fase estou olhando estou dizendo chega basta já pode se preparar para viver algo novo pode se preparar para viver uma nova porta na tua vida quando o povo foi levado para o cativeiro quem olhava para eles olhava com um olhar de de humilhação olhava com um olhar de rejeição olhava com um olhar de quem foi desprezado por Deus mas Deus olhava para eles e dizia é uma fase logo vocês vão estar se despedindo daí mas quando vem a situação em nossas vidas parece que nunca mais vamos se despedir daquele lugar parece que ali vai ficar segurando nós vai ficar prendendo nós tem pessoas aqui sentindo assim chegou uma situação na tua vida chegou uma enfermina na tua vida e você fala parece que está me prendendo aqui depois que aconteceu isso eu não consigo mais parece que nem entrar nem ter mais direção parece que eu não consigo viver algo novo depois que aconteceu isso parece que nada está acontecendo parece que eu estou aqui parado parece que eu não estou vivendo você tem um pai? olha para mim você tem um pai e se você tem um pai ele vai tirar dessa fase você tem um pai se você tem um pai ele vai te tirar dessa fase escuta bem que eu estou te falando tem fase em nossas idas e parece que é a última palavra tem situações em nossas idas que parece que é a última palavra mas a última palavra não vem daqui da terra a última palavra não vem daqui dos homens a última palavra não vem daqui das nossas forças a última palavra não vem daqui das nossas condições Deus vem dele, todo poderoso, que não perde uma batalha, que não esquece teus filhos, que não rejeita teus filhos. Essa é a última palavra. E hoje ele fala para você, tudo isso aí, todos esses resultados aí, não é a última palavra. A última palavra diz para você hoje, teu lugar não é aí. A última palavra diz para você hoje, o teu lugar não é aí. Já tem socorro preparado, já tem resposta preparada, já tem notícia preparada. Quando o povo estava ali no cativeiro, a Bíblia fala que receberam a notícia que era hora de sair dali. E quando eles estavam saindo dali, as pessoas que olhavam para eles, glorificavam o nome de Deus, falavam assim, grandes coisas eu sei por eles. Por isso eles estão tão alegres. E eles falavam desse jeito, nós estamos como quem sonha, nós estamos parecendo, estamos vivendo um sonho. Nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um novo cântico. Aqueles que vão andando, semeando, chorando, voltarão com certeza colhendo os feixes. Hoje eu falo para você aonde você passou chorando por esse caminho, aonde você passou engolindo choro, aonde você passou ouvindo palavras de humilhação. Você vai voltar colhendo frutos, não foi, perdas, não foi. Vai ser restaurado na tua vida, vai ser restaurado. E quando eles saíram dali, estavam alegres, que dava para ver no rosto deles. Quando eles saíram dali, estava, parece que era escrito, aqui estamos saindo do cativeiro, estamos indo para outro lugar. Estava, parece que era escrito aqui na testa deles, nosso Deus é maior. Queridos, quando chega o dia de Deus mudar nossas vidas, sem você falar nada, alguém vai olhar para você e vai dizer, Deus mudou a história dele. Deus mudou a história dela. Sem você precisar falar nada, vão olhar e já vão, sabe, falar. Alguma coisa aconteceu. Até o olhar mudou, até o rosto mudou, porque quando aquele povo ia saindo lá do cativeiro, não tinha como não ver. Havia um som barulho de comoração, havia cântico, havia sorriso, havia brilho no olhar. Sonhar, ainda vale a pena, confiar e esperar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos que o sonho dele é maior, nós vemos que o projeto dele é maior, nós vemos que ele tem coisas maiores para nós, por mais que tudo diz que não. Você vai sair da situação, vai sair dessa fase e quem te vê vai ver os teus olhos brilhando. Quem te vê vai ver o teu rosto brilhando. Você vai sair em nome de Jesus Cristo dessa fase de enfermidade, você vai sair dessa fase de rejeição. Você vai começar algo novo na tua vida, você vai começar uma grande bênção na tua vida. Nós vamos fazer um momento de oração logo mais. Eu quero que você apresente a Deus aquilo que você quer fazer, as malas. Fala assim, eu quero fazer as malas dessas dívidas. Pode colocar aqui nos comentários que eu vou estourar para você. Eu quero fazer as malas dessa enfermidade. Estou me sentindo até cansado com essa enfermidade. Eu quero fazer as malas situação de frustração, de rejeição. E Deus fala para você, então, prepara as tuas malas porque você vai sair. Prepara as tuas malas porque você vai viver. Prepara as tuas malas porque você vai viver algo novo. Prepara as tuas malas porque você vai viver um sonho na tua vida tão grande que isso aí vai ficar só como testemunho. Vai ficar só como testemunho para outras vidas se levantar também. E alguns aqui não vão precisar nem contar o que aconteceu. Vão ver quando você passar na rua, vão falar aquele lá estava doente, aquele lá estava endividado, aquele lá estava passando por situação. Olha lá o que Deus fez na vida dele. O nome de Deus vai ser glorificado na tua vida, queridos. O nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser glorificado em muitas vidas aqui. O nome de Deus vai ser exaltado em muitas vidas aqui. Eu vou ler o Salmo 126 e eu quero pedir para você ficar e receber a oração. Sinto a presença em Deus no lugar, nós vamos orar. E você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, é gratuito. Apera o sininho na descrição da opção todas. Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Era como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de cântico, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Vai vir um cântico aí. Vai vir um sorriso aí. No lugar da lágrima, vai vir um sorriso. Vai vir cântico. No 5, fala assim, 126, 5. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltarão com dúvida, voltarão sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus bolhos. Vamos orar. Quero que você agora traga no teu coração, traga no teu pensamento, o que você quer fazer das malas. Você vai trazer no teu coração, você vai falar, eu quero fazer minhas malas, Senhor. Dessa situação de vergonha, dessa fase de vergonha, dessa fase de resultados frustrantes. Tem alguém que pediu para Deus para sair da vergonha do ministério que ela está vivendo, porque um dia você era ousado por Deus e aconteceu algo na tua vida e você agora se sente diminuído. Deus vai te tirar dessa vergonha. Vamos orar. Amado Deus de poder e de graça. Tem pessoas aqui, Pai, que resultados levou eles para o cativeiro. Resposta levou eles para o cativeiro. Palavras da terra levou eles para o cativeiro. Mas o Senhor visita o cativeiro, o Senhor fala, vamos fazer as malas para viver algum novo, filho. Vamos sair daí, eu vou te arrancar daí. Há uma nova chance, há uma nova esperança para você. Oh, Deus de poder, Deus de graça. Deus fala assim para alguém, por que está com tanto medo? Por que está tão triste? Eu tenho coisas novas para a tua vida. Amado Deus, que essa pessoa venha ver, Pai, essa fase lá para trás. Lá para trás. Que ela vai viver algo novo. Em nome de Jesus Cristo, eu creio no teu poder. toda a honra, toda a glória ser dada para o Senhor, na vitória dos teus filhos, no milagre dos teus filhos, na direção, na confirmação da vida dos teus filhos. Amém. Fala assim, Amém. Eu creio, Tão posse. Declaro no teu coração, Tão posse. Fica com Deus. Estou dando para vocês todos os dias aqui, a partir da uma e meia, e às seis e meia estou aqui. Às vezes acontece que eu entro às seis horas à noite, quando é domingo, mas durante a semana eu entro às seis e meia todos os dias, e às uma e trinta e dois, por aí, uma e trinta e cinco. Deus abençoe, sacrifico com Deus todo intercedendo por vocês.